Deixe o seu celular longe do cômodo dos seus estudos. E note aqui que eu não falei longe de você. Eu falei longe do cômodo onde você está estudando. Por quê? Essa dica só vale para quem não usa o celular para estudar. Fique bem claro isso, porque não teria como. Mas a ideia aqui é que o celular é uma das maiores distrações aqui na nossa era da informação. O problema é que por meio do condicionamento lá do Pavlov, não sei se você já ouviu falar, a gente meio que olha a cada segundo para o celular. Qualquer notificação chama a atenção. Tudo que o celular faz, todo o comportamento que o celular faz, ele meio que pega essa atenção. Você está tentando ler o livro, aí o celular pita e você olha imediatamente para o celular, porque você já se acostumou com isso. O que é para a gente fazer aqui? Não basta só virar o celular de lado. Já fizeram pesquisa sobre isso, eu posso trazer isso para você em outros vídeos. Mas a presença, somente a presença do celular dentro do seu ambiente de estudos rouba a sua atenção, ok? Você precisa tirar ele do seu corpo, deixar ele longe. Se você usa ele para medir o seu tempo, coloca o cronograma e deixa ele longe e coloca um apito. Beleza? Tchau, tchau.